Ele faz amor contigo, ele não é seu amigo Com você ele só quer transa e nada mais Ele finge que te adora, te ama da boca pra fora Tá na hora de ir ao fora deste raio Ele te traz Todo mundo sabe que ele te traz Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade Um dia me dói Você acredita nele, isso me dói Você quantos sonhos ele destrói Abra o seu olho, ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite sem dormir Sonhando em ela Você pensa nele Papo, papo Você gosta nele E ele nem tá aí pra você E eu aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Diretamente de Frederico Westphalen Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Não vale nada Não vale nada Enquanto eu fico por aí Portando estrelas Portando estrelas Passando noite sem dormir Papo, papo Sonhando em ela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você E eu aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê